Em mais uma noite de arrastões aqui na cidade de Bacabal, os criminosos acabam fazendo a festa, ameaçando as pessoas e tomando aparelhos de celulares. Seja pessoas que estejam aí sentado nas portas de suas residências, como também já dentro de casas. Eles têm a audácia de invadir alguma dessas residências e tomar o aparelho de celular das suas vítimas. Nessa noite, a polícia militar conseguiu recuperar mais de dois aparelhos de celular, que estão nesse momento sendo devolvidos para os seus verdadeiros donos. Um dos aparelhos de celular que foi recuperado estava na residência de um pai de família, ali no bairro Mangueira. E eles, ao saber que o aparelho de celular estava em sua casa, pressionou o seu filho, que acabou entregando o aparelho de celular. Os pais vieram até aqui à delegacia e devolveram os aparelhos. Nós conversamos com eles, que falaram a respeito da situação e também do envolvimento do seu filho. Assim também como a vítima, que ficou feliz da vida em ter o seu aparelho de celular recuperado. Nossa, eu não sei quem é não, não conheço não. Para evitar a confusão, você achou melhor devolver o celular? Devolver, tinha que devolver. Eu tenho certeza que não foi meu filho porque ele estava em casa. Não apoia, né? De jeito nenhum. A gente não precisa disso, nós vivemos de trabalhar. Tanto eu como meu marido. A gente viveu de trabalhar, não precisa disso. Vocês moram onde? Na Mangueira. O celular o levaram lá, para a sua casa? Foi. E aí você falou que aqui não quer? Não, de jeito nenhum. E o seu filho, o que ele disse? Na verdade, eu nem vi ele porque ele estava na casa da namorada dele. Só disse onde estava. Mas como foi isso mesmo? Aqui, ó, o pessoal está conversando aqui. Deixa eu ouvir o que ele está. Um filme. Aí nós não prestando atenção no que foi o rapaz, né? Eu sei que ele foi lá, entregou para o meu filho. Aí saiu na moto. Aí meu filho pegou, botou lá no fundo do quintal. Aí os vizinhos estavam dormindo. Os vizinhos jogaram até perto na segunda da casa. Acordaram nós. Aí nós liguemos para ele e ele disse onde estava o celular. Nós pegamos e viemos deixar o celular aqui na delegacia. Só isso que eu vi. Você não apoia essa situação? O celular roubo só para ele, entregaram. Você não apoia essa situação? Não quer roubo na sua casa, né? Aí eu falei para ele, rapaz, não tem um celular. Aí ele falou no telefone que ele tem telefone, né? Nós liguemos para ele. Aí ele foi e disse onde estava o celular. Ele estava lá no fundo do quintal, lá praticamente na beira do lago, né? Aí a polícia foi lá em casa. Diz que bateram, foi muito. Nós dormindo, a casa é grande. E nós nos escutemos. Diz que faltaram coisas. A esposa estava falando aqui que vocês não têm necessidade de roubo. O trabalho é todo dia. Nós acordamos às quatro horas da manhã. Eu trabalho com salgado, com lanche. Vendo ali com frente a KS Moto. Aí, nós estávamos com sono. Nós estávamos com sono pesado, né? Nós estávamos com sono. Mas é só isso que eu tenho que falar mesmo. Nós não vimos entregar. Está aí, rapaz. A família que devolveu o aparelho, né? A moça que teve o aparelho recuperado, né? Está aqui também na delegacia, nesse momento aqui, com os policiais militares. Nós vamos conversar com ela aqui. A felicidade dela, né, rapaz? Teve o celular recuperado e esse gritinho de felicidade. Deu tudo certo. Graças a Deus. A por muita luta invadiram minha casa. Eu com minhas duas irmãs entraram com a arma armado. Levaram dois celulares. Recuperamos só um. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Esses pais, as pessoas honestas, íntegras, que vieram devolver o aparelho. Qual era o seu celular? O iPhone 13. Mas tinha um Samsung também. A Samsung ainda não foi recuperada. Como é que foi o roubo lá, esse assalto? Invadiram minha casa. Estava eu e minhas duas irmãs com a arma, dor numa moto. Um saiu da moto e o outro ficou na moto e o outro foi com a arma em cima da gente, no sofá. Já chegaram ameaçando. Eu e minhas duas irmãs, criança de 10 anos e uma de 6 anos, no sofá. Não respeita nem as crianças. Não respeita ninguém, ninguém. Já chegaram ameaçando vocês? Eles diziam o quê? Dizem nada. Foi muito rápido. E toda a população bacavalense tranque suas portas e guarda dentro de casa, porque nem em casa estamos seguros. Que sorte aí que a polícia militar fez um trabalho rápido também, de pressão, sufocando esses elementos e conseguiu recuperar esses aparelhos. Sim, viemos na delegacia, fomos no quartel, fomos bem atendidos, deu tudo certo. Graças a Deus, muito rápido. Em menos de três horas, estou aqui com o meu celular. Graças a Deus. Obrigado pela entrevista, está aqui falando com a gente, a moça que teve o seu celular recuperado, né? O trabalho da polícia militar, rapaz, a equipe da Força Tática. E aqui no balcão, pessoal, olha aí, os aparelhos de celulares que acabaram sendo recuperados por esse trabalho rápido da polícia, né? Sufocando aí esses criminosos que vêm praticando arrastões, né? Nas noites aqui na cidade de Bacabal.